Onde vais que se eu fico daqui tu não sais Vai acabar sempre por doer mais E já nem isso eu posso mudar Não sei quanto tempo demora A esquecer a solidão que tu deixaste à minha porta Ao levar do meu coração Escondes o que quer dizer Tem medo de me ver sofrer mas não dá Onde vais que se eu fico daqui tu não sais Vai acabar sempre por doer mais E já nem isso eu posso mudar Vai com tudo Onde vais ou não vais Nem sei se ligo ou deixo passar Espero que seja o tempo a curar Que já nem isso eu posso mudar Acorda-me quando acabar Mas se esta canção foi feita pra ti Talvez isso mude o que ainda não vivi Então diz-me se vais ou não vais Nem sei se ligo ou deixo passar E espero que seja o tempo a curar Que já nem isso eu posso mudar Acorda-me quando acabar 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 Acorda-me quando acabar